RS Music Divulgações, as melhores tocam aqui! Nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços, eu encontro salvação! Ainda que a figueira não floresce, ainda que a mineira não bebe o seu fruto, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que meus pais me deixem, floresce, ainda que a mineira não bebe o seu fruto, mesmo que não haja no vento dos caminhos, eu valerei em ti! É o Carlinhos e o Carlinhos e o Carlinhos! ... ... Tu és... ... a tua coção, tu és, tu és... ... a minha herança, Tu és o meu socorro, nos dias de população é meu Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que a vida se traia Eu sei que em seus braços eu encontro sua oração Ainda que a figueira não comece, ainda que a vida não deixe o fundo Mesmo que não haja o vento nos camos, eu me lembrarei em ti Ainda que a figueira não floresce Mesmo que não haja o vento nos camos, eu me lembro a mentira Ainda que a figueira não se camos, eu me lembro a mentira Ainda que a figueira não se camos, eu me lembro a mentira Ainda que a figueira não floresce Ainda que a figueira não floresce Ainda que a figueira não floresce Mesmo que não haja o vento nos camos, eu me lembro a mentira Ainda que a figueira não floresce Ainda que a figueira não floresce Ainda que a figueira não floresce Mesmo que não haja o vento nos camos, eu me lembrarei em ti Ainda que a figueira não floresce 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 Te amo, te amo, te amo Te amo, Senhor, te amo, Senhor Todas as coisas conferam para o bem Para aqueles que te amam, Jesus Todas as coisas conferam para o bem Para aqueles que te amam Jesus Todas as coisas conferam para o bem Para aqueles que te amam Todas as coisas conferam para o bem Para aqueles que te amam Luzia, te amo, te amo, Senhor Sei que estás subindo Eu ganho, te amo, te amo, Senhor É o Tânico Eu vou ouvir o meu coração Eu vou deixar meu doido lembrar Eu vou ouvir o meu coração Eu vou deixar meu doido lembrar Você a comei Seu amor Vou reempregar É o Tânico Eu vou deixar meu doido lembrar Eu vou deixar meu doido lembrar Eu vou deixar meu doido lembrar Para te dar Oh, noiva minha Entrei no meu jardim Olhei os meus perfumes Para te dar Oh, noiva minha Os teus perfumes São suaves O teu amor Melhor do que o vinho Melhor do que o vinho Melhor do que o vinho Eu vou ouvir o meu coração Eu vou deixar meu doido lembrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu doido lembrar Você a comei Você a comei Seu amor Eu vou me entregar É o Tânico 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 Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu oito entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu oito entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu oito entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu oito entrar Eu vou abrir o meu coração Eu vou deixar meu oito entrar 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 Vem queimar, vem, 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 sobre o teu amor, teu sacrifício, o teu altar, vem queimar. 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 Aleluia, Cristo vive em mim Aleluia Se eu amo, a mensagem da cruz Quero ver, eu a vou cortar Levarei, eu também, minha cruz É por uma dor, a droga Sim, na cruz Sim, na cruz Sempre me gloriu E ao fim, vou descanso E ao fim, vou descanso Aleluia Cristo vive em mim 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 Aleluia Cristo vive em mim, 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 aleluia É o pai do céu, é o pai do céu, é o pai do céu. E aí 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 E aí